Aqui é TV Rua, Bikebook, Blogspot.com Nós terminamos de assistir a um evento em favor do NASPEC Promovido pelo quarto semestre de jornalismo E entre os estudantes aqui da Faculdade de Salvador de Rádio, Jornalismo e Marketing Está o nosso amigo Paulo Axé Simplesmente eu o sequestrei Porque uma pessoa dessa não é todo dia que a gente acha A gente ouve muito no rádio Mas ao vivo somente aqui na TV Rua Então nós estamos aqui com a Tudo FM E é 102.5 O Paulo hoje é uma grande liderança no rádio baiano Então quando ele vai para o evento ele abraça todo mundo Ele recebe todo mundo Uma figura querida do interior da Bahia Aqui em TV Rua sem problema nenhum Agora diz aí meu amigo o que é que você tem feito Quais são os projetos da Tudo FM Que eu sei que não é uma rádiozinha qualquer que está aí pelas periferias É uma rádio que está mandando ver E aí você manda o recado aí para a gente também Ter essa honra de estar com você aqui também na TV Rua Olha Valci, boa noite É sempre bom participar da TV Rua Eu que já tive o privilégio, a sorte De fazer uma gravação com você Quando eu estava no Remo, na Ribeira Realizando mais uma regata E foi uma maravilha Foi um sucesso na internet Inclusive minha família que mora no exterior Todo mundo acompanhou, me parabenizou Valci, eu só tenho que te agradecer Nós acabamos de assistir Essa... Foi no Sobre U Foi... O Naspec O Naspec Sucesso total Poxa Valci, nós temos que ser solidários mesmo com essas pessoas Que tanto precisam do nosso apoio Eles estão lá com um problema com câncer E nós temos que contribuir mesmo Olha, falar da Tudo FM É uma rádio que é considerada uma criança É um bebê Que tem somente dois anos de existência Mas vem crescendo muito na audiência Devido a equipe que foi contratada Nós temos lá César Augusto Que faz o programa de manhã Depois vem o Zé Albueno Depois o Zé Albueno e sua equipe Vem o Leandro Guerrilha Que tem um programa também Show de bola com mensagens Com charadas Inclusive a charada está acumulada Mil e trezentos reais Quem ligar e acertar O que é que tem entre o pintor e a tela A charada está acumulada com o Leandro Guerrilha Também, depois de Leandro Guerrilha Vem Daniela Prata Que é sucesso na TV Sucesso também na rádio Com o Samuel Celestino Que é um dos maiores jornalistas Hoje do nosso Brasil Depois vem o Falcão de Oliveira Com o programa Bahia com Tudo Depois vem o Enriza Cordeiro Tem o Anselmo Costa Que é uma liderança também Um exemplo de locutor De locução nas rádios Anselmo Costa Depois tem o Casimiro Noar Casimiro Neto Fazendo um programa também bacana Casimiro Noar Na 102,5 Então a rádio, Valci Quando começou era a 17ª colocada Hoje é a quinta É a quinta colocada Com audiência muito boa Eu só tenho a agradecer a todos os ouvintes Que sintonizam Que participam Da nossa programação Hoje eu sou repórter da Tudo FM Eu faço as reportagens pela manhã Eu faço o HGE E trânsito com o Zé Bueno Faço com o Leandro Guerrilha A Blitz da Alegria Eu saio com o Cario da Rádio Entregando prêmios aos ouvintes Nas comunidades Eu faço também com o Falcão de Oliveira Entrevistas com políticos Faço com o Casimiro Neto Sempre também entrevistas E trânsito E no geral Olha, eu estou muito feliz De participar de mais um vídeo Da TV Rua Agradeço a você, Valci E Tana Todos da equipe E só tenho a dizer Gente, acreditem no seu futuro Se você quer ser um grande radialista Se você quer ser um locutor Se você quer ser um comunicador De respeito, estude A base de tudo é ler A leitura é a base Se você ler Você fala bem Você escreve bem Você fica mais inteligente Então a base é a leitura E você tem que ler coisas Que te atraem No começo Para você ganhar gosto A leitura A leitura é a base Eu amo ler Eu estou hoje lendo O que? Seis, oito livros por ano Que eu acho muito pouco Eu quero ler vinte Vinte livros por ano A média hoje no Brasil É quatro a três livros por ano O brasileiro não lê Na Argentina Que é um país pequeno Foi feita uma pesquisa Recentemente Os argentinos Lê oito, dez livros por ano O Brasil precisa ler mais Precisa praticar mais esportes Precisa se interessar mais Pela comunicação Pela política Tem gente que fala mal da política Mas a política, gente É o meio da gente reivindicar Brigar pelos nossos direitos Na hora da votação Você tem que votar mesmo Consciente Em quem você está votando Quais são os projetos Desse candidato Que você está tentando colocar lá É um compromisso muito sério Então ano que vem É um ano de eleição Chamo a atenção De todos vocês Que acompanham o nosso programa E é isso aí Vamos acreditar Que nós juntos Podemos resolver o problema do Brasil Construir um Brasil melhor TV Rua Sucesso total Tudo FM Firme e forte Nessa parceria Que está dando certo Meu amigo Paulinho O seguinte Você só esqueceu de uma coisa E quem ouve a Tudo FM Ouve melhor Com certeza A Tudo FM Hoje está com uma programação Muito bacana Aguardando vocês Sintoniza 102,5 Eu, o repórter Paula Scher Seu amigo de todos os dias Estarei te aguardando Muito obrigado Valeu, Valci Vou ligar você amanhã Para parabenizar O nosso colégio Pio 12 Que está fazendo 50 anos Em Jaguacuá Estarei ligando para você Para você mandar Este abraço Professor Obrigado 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 Eu que lhe agradeço Agradeço Está aí a Tudo FM Rede Tudo Que é 102,5 Em seu celular Em seu rádio Você vai ouvir O nosso amigo Paula Scher Viva o ciclismo Obrigado Viva TV Rua Obrigado Valeu